Fala rapaziada, 7 celulares de até mil reais em 2022, custo benefícios. Em sétimo lugar é o Redmi 9A, tem uma tela de 6.5 polegadas, ideal para você consumir conteúdos e vídeo. É um modelo de entrada da Xiaomi que foi lançado em fevereiro de 2021. Os seus destaques estão na bateria com 5.000 mAh de capacidade durante cerca de 48 horas sem descarregar e a maior tela da lista com 6.53 polegadas e IPS LCD. O smartphone conta com uma câmera traseira de 13 megapixels, incluindo gravação em Full HD a 30 fps e uma câmera frontal D5. O processador do Redmi 9A é o chipset Helio G25 com 2 de RAM e 32 de armazenamento, podendo ser expandido até mais 512 GB. Bora lá para o sexto lugar. O sexto, como eu tinha dado spoiler, é o Philco RIT P10, tem o maior armazenamento da lista, 128 GB. Ele se destaca pelo armazenamento interno de 128 GB, que pode ser expandido até 256 GB com o cartão micro SD. O outro ponto é as câmeras traseiras. Uma principal D13, uma ultrawide D5 e uma de profundidade D2. Aliás, a câmera frontal tem 8 megapixels e suporte para desbloqueio facial. O Philco RIT P10 tem uma tela de 6.2 polegadas HD Plus e uma bateria de 4.000 mAh e aguenta um dia longe da tomada. O celular conta com um processador octa-core Unisoc SC9863A, 4 GB de RAM, garantindo um desempenho agradável para atividades do dia a dia. Bora agora para o quinto lugar, rapaziada. O quinto lugar está aí, o A03S. É um aparelho que tem um conjunto, é assim, que é muito bom por menos de mil reais. E os destaques são a bateria de 5.000 mAh, o seu display de 6.5 polegadas HD Plus e as suas câmeras traseiras, que são simples, mas tiram fotos razoáveis. E, sem contar que ele tem um processador Mediatek RP35 e uma memória RAM de 4 GB e armazenamento interno de 64 GB, podendo alcançar até 1 TB com cartão micro SD. É isso, galera. Bora para a quarta posição dessa lista. Galera, é um aviso rápido. Eu pulei a quarta posição porque não tem mais a venda. A quarta posição era o E7 Plus, então eu já pulei para a terceira, que é o A12. O A12, ele tem as características de quatro câmeras traseiras com a principal D48, um sensor ultrawide D5, sensores macro e profundidade com 2 MP cada. Dos megapixels. Além da frontal de 8 MP com detecção facial. Mesmo processador do LP35 do Galaxy A03s, ele tem a mesma capacidade de armazenamento e memória RAM também. E uma bateria de 5.000 mAh e o destaque do Galaxy A12 é o carregamento rápido de 15W. Que é bom o carregamento rápido dele. Carrega em duas horas. Então, bora para o segundo lugar, galera, que já está finalizando a lista. O segundo lugar é o Galaxy M12, galera. O destaque dele é o processador Exynos 850, que tem uma tela de 90 Hz e proteção Gorilla Glass 3. Além da câmera frontal com HDR e reconhecimento facial. Assim como o A12, ele tem uma bateria de 5.000 mAh, 64 GB de armazenamento interno, chegando até 1 TB com microSD. E 4 GB de RAM. Então, essa é a segunda posição, o Galaxy M12. Vamos para a primeira, que está legal. O primeiro lugar da nossa lista é o Moto G10. O Moto G10 ficou em número 1 devido ao conjunto de câmeras traseiras. Que tem um sensor principal de 48, um ultrawide de 8 MP, além dos sensores macro e de profundidade. Ambos com 2 MP. A câmera ainda suporta gravações de vídeo com 60 FPS em Full HD. Muito bom, galera. Com um processador Qualcomm Snapdragon 460, octa-core e 4 GB de RAM. O aparelho permite realizar tarefas do cotidiano, jogar, até com configurações de vídeo avançada. Assim como o M12, seu armazenamento é de 64 GB e pode ser expandido até 1 TB. Com tela de 6.5 polegadas IPS LCD e uma bateria de 5.000 mAh de capacidade. E aí, galera. Gostou da lista? Ficou surpreso pelo primeiro lugar? Então, tá aí. Inscreva-se e deixe o like no canal. Forte abraço. Fui.